Hoje, eu posso reportar para o povo americano e para o mundo que os Estados Unidos fizeram uma operação que matou o Osama Bin Laden, o líder do Al-Qaeda, e um terrorista que está responsável pelo murder de milhares. Obama revelou que a operação para matar o Osama Bin Laden aconteceu neste domingo, nos arredores de Islamabad, capital do Paquistão. Ele chegou a ligar para o presidente paquistanês para avisar sobre a ação e deixou claro para o colega que não se tratava de uma guerra contra o Paquistão. Segundo Obama, a operação foi realizada de maneira a evitar vítimas civis e foi considerada um sucesso. Lembrando que, além de Osama Bin Laden, morreu também o filho do terrorista e também mais três pessoas. Barack Obama lembrou do iminente aniversário de 10 anos dos ataques de 11 de setembro. Ele destacou a dor que o atentado causou nos Estados Unidos, especialmente nas famílias das cerca de 3 mil vítimas dos ataques. Obama reforçou a importância das operações militares, como no Afeganistão, segundo ele, operações cruciais para derrubar o regime talibã, que dava proteção a Bin Laden e as lideranças da Al-Qaeda. O presidente americano reforçou que a guerra dos Estados Unidos não é contra o Islã, mas sim contra o terrorismo. O presidente americano também fez uma homenagem a todas as famílias de pessoas que morreram em guerras relacionadas à luta contra a rede Al-Qaeda. Para ele, a justiça para essas famílias foi finalmente feita. E a rede de televisão local do...